Olá, o meu nome é Sara Gancho e sou coordenadora da pós-graduação em Business Design em regime de ensino à distância. A pós-graduação encontra-se assente nas melhores práticas do mercado e utiliza as ferramentas de Design Thinking e Business Design, assim como as metodologias de inovação mais recentes e comprovadas na indústria, sendo lecionada por um corpo docente com experiência comprovada na área. Este programa surge em resposta à permanente necessidade do mercado de uma formação especializada e atualizada que permita a aquisição de competências aplicadas na criação de modelos de negócio cada vez mais adaptados às necessidades crescentes de um mercado em constante evolução. Agarra esta oportunidade.